Alô, alô. Hoje é dia 17 para quem não sabe e foi há dois anos atrás, dois, que eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. Então hoje venho vos trazer a tag perguntas para um iniciante no YouTube, porque eu considero-me uma iniciante apesar de já estar cá há dois anos. Então, vamos para o vídeo. O que te levou a gravar vídeos? Eu acho que o que me levou a gravar vídeos foi... eu já gravava várias coisas. Eu obtia-me e gravava qualquer coisa e eu gravava momentos na escola com os amigos e eu era muito fã, entre aspas. Eu consumia muito YouTube. Aliás, eu hoje, eu basicamente consumo muito, tipo, 99% YouTube, 1% televisão. Portanto, o que me levou a gravar vídeos foi... eu não sei muito bem, eu já gravava, eu gostava de gravar, eu gosto porque gravar... Eu apenas passei isso para o YouTube. Eu via tanto YouTube que pensei, porquê é que eu não posso também fazer YouTube? Você acha que a sua câmera é boa? Qual a marca? Eu tinha uma Olympus e não gostava muito dela, mas era aquela que eu tinha durante dois anos. Comprei esta agora nova. Vou deixar o link aqui do unboxing dela. Tem uma Canon EOS M10. Eu no vídeo explico também porque é que eu escolhi esta câmera, por isso podem lá ir ver. E sim, eu acho que é boa. Apesar de pouco ter usado ainda. Há quanto tempo você tem o seu canal? Já respondi, faz hoje exatamente dois anos. Happy Birthday, Baby Channel! Você tem algum guru de inspiração? Tantas, mas tantas. Eu vou deixar alguns links aqui em baixo, mas eu fiz um vídeo falando sobre YouTubers, que também vou deixar aqui nos cards que vocês vão gostar de ver. Se você gosta da sua aparência nos vídeos, sinceramente, são em alguns. Eu tenho de esforçar um pouco para que isto não fique tão... demasiado, nem muito menos. Compreendem? É o meio termo, mas eu também sou assim na vida real, por isso. Você ganha dinheiro com o YouTube? Não. Como eu disse, é um canal muito pequenino e não, eu não ganho dinheiro com o YouTube. Por que a sua família e os seus amigos acham de gravar vídeos? O meu pai e o meu irmão estão-se nas tintas. A minha mãe gosta de ver, sinceramente. E digamos que me apoia, de certa forma, apesar de não incentivar mesmo a série. E os meus amigos incentivam-me para que continue e se é aquilo que eu gosto, faço. Alguns deles também veem os vídeos e gostam por isso. Qual o editor que você usa? Eu uso o Wondershare Filmora, na última versão, eu acho. Você está sabendo lidar com as críticas? Até agora eu não tenho tido muitas críticas. Tenho uma pessoazinha que mete deslike nos vídeos, só mesmo porque sim, mas também... Se é mesmo só porque sim, também não influenciam em nada e eu vou continuar a gravar. Que tipo de conteúdo há em seu canal? Sinceramente, eu acho que o meu canal é tipo... É variado. Tenho um pouco de tudo. Porque nós somos todos feitos de um pouco de tudo, não é? O que você sente ao ler nos comentários do seu vídeo? Eu fico muito feliz quando alguém comenda porque eu farto-me de pedir, entre aspas, para comentarem os vídeos. E ler comentários aos vídeos que eu faço ao trabalho que eu tive é muito agradável. Especialmente se forem bons, claro. O que você está gostando da repercussão do seu canal? Sinceramente, eu estive um pouco desiludida porque a minha meta sempre foi os 100 subscritores e demorou um pouco até lá chegar. Mas eu fui esforçando-me e consegui. Portanto, sim, eu estou satisfeita. Claro que agora as minhas metas vão aumentando, mas isto é como tudo na vida. A gente comprou uma bicicleta, depois quer um carro. E por último, deixo um recado para quem quer começar. Sinceramente, o YouTube agora está cheio de novas pessoas e novos canais. Mas eu acho que se uma pessoa gosta de fazer isto, se uma pessoa gosta de perceber na câmera, gosta de falar para uma câmera, gosta de compartilhar, gosta de interagir, gosta de conversar, todas essas coisas, se uma pessoa se sente bem a fazê-lo, pode demorar muito tempo, como eu também demorei dois anos a ter os meus 100 subscritores, mas a gente chega lá. É essa a mensagem que eu tenho para vos incentivar a começar um canal. É se gostarem, vão. Simplesmente vão. Comecem. Não têm ideia de qualquer coisa de género, mas vão. E é isso. Eu agradeço muito aos meus 100 subscritores. Agora já somos um pouco mais. E eu espero que vocês continuem aqui no meu canal. Continuem a pôr like nos vídeos. subscrever e vão comentando. Falem comigo. Eu espero ver-vos no próximo vídeo. E obrigada por estes dois anos. Tchau.